Olá, boa noite. Voltamos ao vivo com informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro finaliza a agenda de hoje com uma reunião com a primeira-dama Michele Bolsonaro e dois ministros, o ministro Osmar Terra, da Cidadania, e Damaris Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa reunião ainda está ocorrendo, portanto, não terminou. Mais cedo, o presidente recebeu também, aqui no Palácio do Planalto, o diretor executivo de uma emissora de televisão e também o ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Floriano Peixoto. Bom, na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Rio de Janeiro para participar de uma celebração da Marinha Brasileira. Ele acompanhou a comemoração dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. Essa cerimônia foi realizada na Fortaleza São José, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. E lá, o presidente falou sobre a nova previdência. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou aos militares que vai garantir retaguarda jurídica para as Forças Armadas, mas pediu sacrifício de todos na aprovação de uma nova previdência social. Ele explicou que o governo quer colocar o Brasil num lugar de destaque no mundo. Vamos ouvi-lo. Eu quero a vocês, conversando, ouvindo, debatendo, em especial com o senhor Ministro da Defesa, uma retaguarda jurídica para que vocês possam bem exercer o seu trabalho, em especial nas missões extraordinárias da tropa. O que eu quero aos senhores é sacrifício também. Entraremos, sim, numa nova previdência que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos as especificidades de cada força. Temos um ministério formado de pessoas técnicas, pessoas comprometidas com o futuro do Brasil, que nos ajudam a conduzir essa grande nação. O que eu mais quero para o Brasil é integrá-la ao primeiro mundo de fato, de modo que, com as nossas riquezas e com o povo maravilhoso que temos ao nosso lado, colocá-la no lugar de destaque que ela merece no mundo. Agora nós vamos falar sobre a Operação Carnaval da PRF, que terminou ontem. O repórter Pablo Mundim tem mais informações para a gente. Pablo, boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou há pouco o balanço da Operação Carnaval 2019, realizada em todos os estados brasileiros entre os dias 1º a 6º deste mês. E caiu o número de acidentes e mortes nas estradas. De acordo com a PRF, foram 1.157 acidentes contra 1.518 no ano passado, queda de 24%. Em relação aos acidentes fatais, a PRF registrou queda de 19%. Foram 83 óbitos contra 103 no Carnaval de 2018. E para falar sobre essas estatísticas da operação, eu converso com o porta-voz da PRF, Anderson Podes. Boa noite, Anderson. Obrigado pela entrevista. Foram seis dias de operação e quedas significativas no número de acidentes e mortes? Muito boa noite. Realmente, foram seis dias de operação, uma queda significativa, mas em que pese essa queda, a gente não pode deixar de registrar que 83 pessoas perderam a vida durante esses seis dias de operação. E isso é muito triste, isso demonstra que ainda temos um caminho a percorrer em busca de um trânsito seguro. E boa parte desse caminho precisa ser percorrido por meio de uma mudança comportamental daqueles que se utilizam das rodovias. O senhor está falando em mudança comportamental? Por outro lado, aumentou o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. Embriagados. Foram 1.959 atuações contra 1.629 no ano passado. Muitos motoristas ainda insistem em dirigir embriagados? Esse é o ponto da mudança comportamental. Ou seja, muita gente ainda não percebeu a importância do papel delas na construção de um trânsito seguro e continuam dirigindo embriagados, continuam dirigindo acima da velocidade, não utilizam os equipamentos de segurança e não percebem que fazendo isso, elas estão contribuindo para aumentar a violência no trânsito. Então, todo o trabalho que é feito, ele é feito de forma preventiva para tentar evitar que isso aconteça, mas também para fazer com que a lei se cumpra. Outro aumento foi no número de multas pela falta do uso de cinto de segurança. Mais de 5.200 multas. Aumentou de 13%. O cinto de segurança, assim como o uso da cadeirinha, do capacete, ele é preocupante porque essas condutas, deixar de usar o cinto, deixar de usar a cadeirinha ou o capacete, ele não causa um acidente. Mas quando o acidente acontece, isso faz com que o acidente seja muito mais grave. Normalmente as lesões resultantes desse acidente são lesões mais graves ou até mesmo a morte. Então, essa é uma preocupação muito forte da PRF. A Operação Carnaval 2019 foi encerrada, mas a Operação Rodovida continua? A Operação Carnaval encerrou às 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. A Operação Rodovida segue até o próximo final de semana e o ano não acabou. E mesmo após o final da Operação Rodovida, a PRF continuará trabalhando para que a gente tenha, e ao final do ano, uma redução também na violência no trânsito. Obrigado pelas informações, Anderson. Um bom trabalho. Além da fiscalização, a PRF também realizou ações educativas. Mais de 21.200 pessoas participaram de vídeos e palestras de conscientização em todo o Brasil. Fique na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto